Olá pessoal do sétimo ano, tudo beleza? Então mais uma aula com o professor João Gimenez de Ciências, preparados? Então o tio João hoje vem com a camiseta do Gama, vocês lembram dessa camiseta aqui, né? Boas lembranças, né? Então vamos lá. Hoje falaremos sobre os biomas brasileiros, tá? E na tela já está constando aí exercícios, páginas 17 e 18, que depois precisam ser feitos, tá bom? E colocarei quatro questões no Tec Educar, só para poder ir treinando, tá bom? Não precisa me mandar foto desse exercício não, é só treinamento para poder estar sempre atento à lição. Então vamos lá que tem bastante slides hoje, biomas brasileiros. Então lá diz, ó, o Brasil é riquíssimo em biodiversidade e abriga diversos biomas, que podem ser de dois tipos. Que aí tem no livro de vocês também na página 9, tá bom? Biomas continentais. Calma aí que o sol está chegando aqui. Isso. Biomas continentais. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Esses seis aí vocês têm que guardar esse nome aí. Biomas costeiros, aí você já tem que lembrar que são locais próximos à parte de praia, tá bom? Aí tem os manguezais, as dunas, costões rochós, ilhas, restingas, recifes de corais e parias. Beleza? Os biomas brasileiros estão localizados em cores ali, ó. Então o verde escuro, a Amazônia, é o maior bioma que tem no nosso país, tá bom? Caatinga, seria aquele verde um pouquinho mais caro lá no canto direito ali. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui seria Caatinga, já pega a parte do Nordeste, tá bom? O Cerrado é a parte central, essa aqui. Mata Atlântica, seria essa parte aqui, mas infelizmente no nosso país a Mata Atlântica foi praticamente toda destruída, tá? Existe ainda a Mata Atlântica no caso do Brasil, mas é uma área assim preservada e minúscula. Depois vocês verão uma foto sobre isso. E esse vermelhinho aqui, ó, que pega a parte do Mato Grosso, do Sul e Mato Grosso, seria o Pantanal. Beleza? Então estão todos os biomas aí. Deixa eu apagar isso aqui. Eita, nós. Poderia ter passado sem esses risquinhos, porque esse risquinho contorna e depois demora muito. Então vamos lá. Amazônia. Olha a imagem que eu separei aí para vocês. Ó, Amazônia é um campo enorme, tá? Vocês sabem que o ser humano, ele vive tirando proveito da parte da Amazônia, né? Inclusive vem países de fora para querer destruir a nossa Amazônia. É brincadeira, né? Mas isso existe, tá? Então tá lá o resuminho, ó. Maior bioma brasileiro, grande quantidade de rios, alta umidade, solo raso. Pela foto vocês já percebem por que tá falando solo raso, tá? O qual é pobre em nutrientes devido à rapidez da decomposição de matéria orgânica. Abriga cerca de 10% das plantas do mundo. Então 10% de todas as plantas que existem no mundo tá na Amazônia. A grande variedade de aves, primatos, roedores, bichos preguiça, onças pintadas, ariranhas, jacarés, lagartos, sapos e insetos. Olha a quantidade de seres que tem nesse bioma que é a Amazônia, tá? A biodiversidade, ela é excepcional nesse local, tá? Além da biodiversidade de peixes, maior biodiversidade de peixes do mundo, tá? Tudo isso se encontra na Amazônia. É um bioma riquíssimo, tá? Pena que o ser humano destrói tanto, né? Cerrado. Segundo maior bioma brasileiro. Isso o tio João virá novamente para sair do sol. Clima tropical quente, duas estações indefinidas. No livro de vocês, se vocês olharem lá na página 12, lá vai estar falando sobre o cerrado, tá? Lembrando que o tamanduá bandeira é um animal típico do cerrado, tá? Clima tropical quente, duas estações definidas, inverno seco e verão chuvoso. A formação vegetal do cerrado é caracterizada por vegetação rasteira e árvores pequenas e casca grossa. Semelhante ao da savana, que na aula da semana passada, quando nós falamos sobre savana, foi citado o cerrado. Olha essas árvores do desenho que eu coloquei aí, ó. São árvores tortuosas e são árvores com a casca bem grossa e são baixas, tá? Abrigam-se 10 mil espécies de plantas com muitas endêmicas. O que seria esse nome endêmico? Endêmico significa que só existe naquele local, tá? Então, se uma planta é endêmica do cerrado, é porque ela só existe no mundo todo, só naquele local do cerrado, tá bom? Existem também espécies de animais, espécies endêmicas também, que aquele animal só existe naquela parte do mundo, tá? Então, quando eu vejo esse nome endêmico, vocês já vão lembrar. Várias áreas desse bioma foram desmatadas ou queimadas, ou para a pecuária ou para a agricultura, tá? Animais como a emba, o tamanduá-bandeira, o tatu, o lobo-guará são características do cerrado. Então, o tamanduá-bandeira, no livro de vocês, tem uma imagem dele lá, tá? Na página 12. Beleza? E aí, também, tem um desenho da página 12, que as queimadas estão destruindo toda a parte do cerrado. Isso é perigosíssimo. Vamos lá, próximo. Caatinga. Então, já olha a foto aí do lado, que você já consegue imaginar qual é a situação da Caatinga, tá? Que aí você já vê que no Nordeste brasileiro tem bastante mandacaru, tá? Bioma exclusivamente brasileiro. Olha que interessante. É um bioma que só existe no Brasil, tá? Clima quente e seco, com pouca chuva. Por essa razão, alguns rios desaparecem durante a seca. O Rio São Francisco é o principal rio da Caatinga. Olha, esse rio, ele é importantíssimo. E ele tem uma importância no nosso país, assim, tremenda, tá? Que o Rio São Francisco, para os nordestinos e para os brasileiros, ele é muito valioso, tá bom? Entre as plantas, destaca-se os cactos, como o mandacaru e o xiquixique, que transformam as folhas em espinhos para armazenar água. E esse espinho que eles colocam como defesa, armazena água e também já ajuda na fatossíntese, tá bom? Entre os animais estão os calangos, carcarás, que são os gaviões, né? Os gambás e os veados caatingueiro. O desmatamento dessa região é uma ameaça para esse bioma. O desmatamento e a destruição é em todos os biomas brasileiros, tá? Isso aí acontece em todos. Então, tá aí uma imagem, tá? E aí tem várias músicas, inclusive eu acho que as músicas mais bonitas do nosso país, ou dos cantores brasileiros, são as músicas que vêm dos nordestinos, tá? Isso aí é uma opinião que eu tenho. Vamos lá, Mata Atlântica. Bioma com clima quente e úmido, com grande incidência de chuvas. As árvores podem ir de 30 metros de altura, com espécies de plantas como jacarandá, pau-brasil, ipê, jambo, jatubá, embaúba, bromélias, samambaias, orquídeas, etc. E os animais típicos da Mata Atlântica são cachorro-vinagre, a paca, a cutia, o mico-leão-dourado, diversos tipos de morcegos, répteis, anfíbios e aves. E eu tentei colocar na imagem aí alguns deles, tá? Não estão todos. O principal tá ali em cima, que é o mico-leão-dourado, tá bom? A Mata Atlântica. Olha, preste atenção agora no livro de vocês, não deixe de olhar no livro, tá bom? Ó, Mata Atlântica, lá na página 14 fala sobre ela. Na página 15 do livro, se vocês olharem aqui depois, vocês verão essa parte aqui do mapa, ó. Não deixe de olhar, porque lá fala como era a Mata Atlântica original, tem um monte de espaço pintada de verde, e como é a Mata Atlântica atual, que só tem uns pinguinhos de verde assim, ó. Isso aí mostra que ela foi praticamente toda destruída, toda não, né? Porque ainda restam pequenas partes, tá bom? E quase pra finalizar aqui, ó, vou falar sobre o Pantanal. Então, já coloquei a foto aí do lado com a ave típica do Pantanal, o Tuiuiu, tá? E aí tem o jacaré também, que é bem típico lá do Pantanal. O Pantanal vão ter duas épocas distintas, tá? Porque é uma época da chuva. A época da chuva inunda vários lugares, tá? E na época da seca, essa água baixa, tá? E aí tem a outra parte que eu vou colocar os meses ali. Olha o resuminho que eu fiz ali, ó. Suas características são o clima quente e úmido, com dois períodos distintos durante o ano. O da cheia e o da seca. A fauna do Pantanal é uma das mais ricas do mundo. O Tuiuiu, que é esse que tá na imagem aí. A garça, a onça-pintada, a capivara, o jacaré e diversas espécies de peixes e anfíbios são os mais característicos. A flora é composta de espécies como a arueira. Essa madeira é muito usada para fazer cerca, tá? Para cercar lá o sítio, as fazendas. Angico, engazeiro, embaúba e aguapés. O período de cheia daqui a chuva vai de novembro a abril. E o período de seca vai de maio até outubro, tá bom? E esse bioma vem sendo constantemente destruído. Para variar, né? Sempre tá sendo destruído. Então vamos aqui. O último bioma, tá? É o Pampa. Então eu já coloquei aquela imagem lá de um gaúcho, tá? Com aquele chapéuzinho típico dele. Aquelas calças de couro bem grossas, tá? Que aí mostra que é a parte sul do nosso país, tá? Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É a parte do Pampa, tá? As características são clima chuvoso com temperaturas baixas no inverno. Inclusive essa semana teve uma cidade do Rio Grande do Sul chamada São José dos Milagres. Se eu não me engano o nome. E lá teve neve durante toda a noite, tá? No outro dia que eles, quando acordaram, a cidade estava toda coberta por neve, porque lá o frio é em excesso, né? O solo é fértil, com vegetação rasteira, formado por gramíneas e arbustos. Onde habitam? Quero-quero e João de Barro, tá? Além de mamíferos, répteis e anfíbios. Bioma que vem sendo ameaçado para a formação de agricultura e pecuária, tá? Agricultura, vocês sabem, que é para plantar os alimentos e a pecuária é a criação de gado, né? Essa parte aí está no livro, na página 16, tá? Lembrando que na página 17 e página 18 tem os exercícios que vocês farão após assistir essa aula. É bom que já acaba de assistir e já corre fazer o exercício, porque aí a mente já está, lembra bastante do assunto, tá bom? Aí tem o livro para ajudar, tem o vídeo para ajudar, tá bom? E qualquer coisa pode falar comigo também pelo WhatsApp se tiver alguma dúvida, beleza? Então, um abraço, fique em casa, tá? Usem a máscara e vamos tomar cuidado, tá? Porque está matando mais de mil pessoas por dia no nosso país. Isso aí, isso é uma coisa assim, é incalculável, tá? Porque uma vida perdida não tem mais como correr atrás dela e aí só resta lamentar, né? Então, vamos nos cuidar, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. E até a nossa aula do Zoom na quinta-feira, beleza? Abraço! E aí E aí E aí E aí